e fala rapaziada mano notícia quentíssima para vocês em primeira mão aí parece existe grande possibilidade temos até imagens sobre isso a netmarble junto com uma outra empresa eles estão trabalhando no MMORPG de The Seven Deadly Sins cara da franquia né sete pecados capitais eu tô bem empolgado eu dei uma olhada nas imagens vídeo que vazou e foi da conferência né para estar rolando uma conferência lá na Coreia e eles estavam mostrando o jogo lá e tudo mais o vídeo que vazou do jogo já caiu foi derrubado da internet a galera tá tentando esconder o máximo as informações dessa desse game então eu não sei se a gente vai poder mostrar né as imagens eu acho que não vai dar nenhum problema não porque né lá da Coreia e tal eu acho que não vai não vai dar B.O. mostrar para vocês aqui no vídeo mas tudo parece tudo nos leva a crer vai ser um MMORPG de mundo aberto do sete pecados capitais da série Seven Deadly Sins então eu peguei essa notícia eu peguei essa informação lá da lembra da nossa amiga coreana a gente quando né acompanhava muito conteúdo lá de fora do do Nanatsu nós tínhamos vários canais de criadores de conteúdo de fora tipo da Coreia e tudo mais e lembra da coreana foi ela que colocou essa notícia no canal dela eu tô trazendo aqui para vocês é traduzido basicamente o que ela falou a respeito do que ela acha que pode ser porque só tem três imagens do do game então não existe muita informação ainda então não tem data de lançamento e só sabe que é da netmarble é a mesma empresa a fazendo o nosso set DS grande cross não vai ter muita inspiração na obra é que a gente já tinha ido grande cross por isso que eu deixei a outra vezinho assim passando aí no fundo porque vai é bem similar ao grande cross só que vai ser um mundo aberto vai ser um mundo ali onde você vai ter os personagens que você vai interagir e tudo mais você vai controlar os heróis da série e ele tem um ar de Genshin Impact mano que eu a hora que eu bati o olho eu não sei se é porque é um anime né então tipo o Genshin Impact ele puxa muito para o anime mas na hora que eu bati o olho eu lembrei demais Genshin Impact eu já poderia chamar de Nanatsu Impact porque parece muito o Genshin Impact então dado nessas informações né que a gente não tem nada sobre o jogo ainda vou ficar de olho parece que que rolou uma conferência da netmarble lá na Coreia e eles mostraram esse game lá essas imagens lá né o vídeo então não tem o vídeo ainda mas se encontrar o vídeo eu mostro para vocês eu trago num vídeo posterior aqui do canal tiver o vídeozinho aí deve tá rolando lá no submundo da Coreia ainda não sei mais delongas eu vou mostrar aqui as imagens para vocês vai rolar um cortinho aí as imagens estão aqui na na tela mano olha que interessante esse aqui lembra muito o Genshin né quando eu bati o olho nessa imagem me lembrou demais o Genshin Impact porque dá a entender que você vai ter né outros personagens ali na da série do mundo né no mapa não sei se é para você interagir com eles na sua PT não sei se é para você alternar eles então você vai poder usar um ban usar uma Elizabeth mas tudo leva a crer que o mundo tá muito bonito você vê que o mapa tá muito bem feito né o a renderização dos objetos das árvores da grama olha tipo tá muito bem bonito é não esperava né RPG um MMORPG de Nanatsu nem imagino como isso vai ficar eu faço a mínima ideia como que vai virar um MMORPG aí a o Nanatsu a gente pode ter uma bela de uma de uma né uma surpresa aí no futuro e o MMORPG de Nanatsu tem outras imagens aqui também ó aqui a gente vê a Elizabeth com o Hulk e ela tá aqui ó lá dá para você ver todo o cenário do jogo lá no fundo você vê que é um mapa bem grande bem vasto e ela tá com uma mãozinha aqui ó como se fosse para coletar arbusto umas frutas tá vendo é se vê que tem a o mapa tá bem feito tá de noite ó tá ligado tipo aqui tá de dia então vai ter dia e noite ó sistema de dia e noite vão estar presentes no jogo e o mapa é bem grande parece que é um mapa bem grande e lembrou demais um o mundo de Zelda Genshin Impact e tal mas eu nem imagino como que eles vão colocar os personagens e tal tipo foi MMO como que vai funcionar e vai ser gacha ou não não tenho ideia gente não sei o que se trata a gente vai eu já vou ler o que que a Shusun falou lá a coreana falou tem essa outra imagem aqui que a gente vê o demônio vermelho né o Red Demon e um personagem pulando indo de encontro a ele ó então essas imagens elas foram vazadas desse vídeo vídeo original eu não tenho mas sim que eu consegui o vídeo eu vou trazer para vocês aqui para a gente poder conferir né em primeira mão como que tá sendo o desenvolvimento desse jogo mas parece que vai ser um jogo muito bem feito de mundo aberto de Nanatsu olha aqui aqui mostra o demônio e tal no meio do mapa e aqui parece ser um o vulto de um deles de um dos personagens né não sei se é o Gil Thunder mas aqui parece que é um King tá vendo parece que a sombra aqui é do não sei quem que é aqui não mano tá tá meio estranho lembra né lembra a roupa do aqui aqui ao tempo lembra a essa capa do Gil Thunder aqui ó parece a roupa do Gil Thunder então não sei quem que é mas ele tava indo de encontro ao demônio vermelho e acho o som né a coreana disse o seguinte ó lá hoje é 27 de janeiro de 2022 hoje eu tô gravando esse vídeo tipo a meia-noite dá para você ver aqui ó acabou de sair aqui a essas imagens é a nova foto do sete pecados capitais origens lançada no Netmarble NTP é o Netmarble together with press ao vivo o vídeo que estava atualmente ao vivo estava está caindo particular então eu acredito que está caindo em particular quer dizer que ele foi privado né eu chuto isso eu não não há dados e informações suficientes para fazer um vídeo é o primeiro contamos com os nossos assinantes sobre ele ele é introduzido como MMORPG mas teremos que ver se será um MMORPG como online age ou MMORPG como o MMORPG open field né acho que ele quer dizer como aberto e tal mapa aberto como um original porque Netmarble foi promovida como MMORPG por Seven Knights 2 ah é verdade né eles fizeram então o Seven Knights 2 lá e tal as informações mais curtas na tomada parecem ser desenvolvimento Netmarble FC mais pecados anteriores desenvolvedores do Grand Cross ah lá parece que é o time de desenvolvimento né do Grand Cross e a qualidade atenderá nossas expectativas então não tem informação também ela também não tem informação né coreana mas a gente sabe que vai ser um jogo incrível de The Seven Deadly Sins aí de mundo aberto de um mapa aberto e tudo mais por ser MMORPG vai ser online vai ter outros jogadores vai ter aquela interação gostosa com a galera então eu tô bem empolgado para saber o que vai levar esse jogo o que que vai ser esse jogo como que vai ser esse game eu estou mano eu nunca estive tão hypado por um game como estou agora tem muito jogo bom para sair esse ano e só de saber que tem um Nanatsu sendo desenvolvido para ser MMORPG pode aparecer algo esse ano né parece que tá bem desenvolvido o game aqui ó tem muita coisa bonitinha já feita eu tô mano mal posso esperar para botar as mãos essa delicinha e sair o vídeo eu mostro para vocês mas fiquem aí com as imagens né do jogo parece que vai ser um jogo muito bonito muito bem feito a da série Seven Deadly Sins então deixa nos comentários o que você achou aparece na live para a gente poder trocar ideia para a gente conversar sobre esse mais novo jogo que vai lançar do 7DS a gente que joga o Grand Cross né tá bem empolgado em ter mais jogos dessa dessa empresa da Netmarble né que tá fazendo o Grand Cross porque eles têm mano eles têm o dom para fazer jogo bom cara o grande cross tá aí para provar isso o Black Clover em gente do grande cross envolvida no Black Clover Black Clover parece ser um jogo que vai ser muito bem feito então MMORPG de Nanatsu eu acho que deixa qualquer um louco aí para saber se vai ser bom ou não tô doido para saber se vai ser gacha eu acho que devido ao sucesso do Genshin Impact as empresas estão correndo atrás de fazer jogos de anime de mundo aberto Gasha então não duvido que vá ser um gacha e Nanatsu só que em mundo aberto o mapa lá com os demônios e tal no mundo onde você pode explorar fazer missões as cidades as vilas matar demônios que apareceram no mapa é chamar amigos para poder fazer parte do seu grupo então cara a a eu não tenho palavras coisas cara a nossa imaginação vai longe tá ligado porque a ideia é boa cara a ideia muito boa e a empresa que tá tomando conta é a nossa querida Netmarble a mesma que toma conta do grande cross então pode ser um jogo incrível eu deixo aí nos comentários o que você acha vai ser um jogo incrível se você tá empolgado para poder saber mais sobre esse game eu tô eu quero muito saber o que vai se tratar esse jogo aqui vai ser um mundo aberto legal ou se vai ser mais um jogo é mais ou menos obrigado todo mundo que assistiu espero que tenham gostado do vídeo tamo junto rapaziada é nóis e aparece nas lives todos os dias às duas horas da tarde é nóis até o próximo vídeo